Voltamos a falar da saúde. A Delegacia de Saúde de São Vicente realiza uma feira de saúde na Praça do Luís, no dia 1 de dezembro, dia mundial da luta contra o VIH-Sida, para fornecer informações sobre cuidados e prevenção da doença. Com esta iniciativa, pretende-se informar as pessoas sobre a prevenção do VIH-Sida, bem como oferecer serviços da saúde, testes de rastreio da VIH, glicemia, paludismo, avaliação nutricional, entre outros, avançou o delegado da saúde, Elísio Silva. Com relação a dados do VIH-Sida, vale frisar que, em maio deste ano, a secretária executiva do Comitê da Coordenação do Combate à Sida, Maria Celina Ferreira informou que Cabo Verde diagnostica, em média, 300 a 400 casos de VIH-Sida por ano e estima-se que cerca de 5 mil pessoas vivem com a doença, com uma taxa de mortalidade de 70% e a vacina continua distante da realidade. Maria Celina Ferreira indicou ainda que cerca de 3.200 pessoas estavam em tratamento de antirretroviral, tendo a faixa etária dos 40 a 45 anos, com maior prevalência, das quais 60% são mulheres paliadas pela Ilha de Santiago, São Vicente e Fogo, informou a Agência Cabo Verdeana de Notícias. Explicou que, em média, 70 a 80 pessoas morrem por ano devido ao vírus e mais de 70% são homens, porque demoram muito tempo a procurar os serviços da saúde e, quando chegam, a doença já está numa fase tardia. A mesma fonte avançou ainda que o Plano Estratégico do Setor da Saúde, no domínio VIH-Sida, prevê a eliminação da transmissão vertical em 2024 e prepara Cabo Verde para o cumprimento dos ODS, visando a eliminação da sida na população, em geral, em 2030.